O caso de poluição na Corxão está complicado, mas só tem diferentes instâncias culpáveis. Exato é o que o Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. O Ministro Jacinta Constância declarou durante uma conferência de prensa. que voorkomt que isso vai voar de lucht em, que devem ter voldo a uma boa qualidade, que devem ter funcionamento. A recheta está fazendo, que isso ainda não acontece, que os apparaços são 15 anos, e a Isla diz, que são crianças. Na 15 anos, tem o que é sobre um pubertor, e você pode realmente verificar que a Isla só um trabalho. Não há não protocolo como se lidar com o que acontece. Juliana Dorp, o catcracker-poedro-incidente, O que ele sabe, a Isla não sabia que era. Então havia não existência de tomada, não havia nada de uso de governo. O que era que tinha não acontecer. Não é que isso foi sobre a água, a água, a água, as dicas que estão se mantendo na isla. En o que é, vocês falaram em 2002 em saber de janela ali no dia, que aqui tem o que é a luz de rica não está. Como é que é? Não, a gente manda essa a uma isla, Bespaar je alho o trabalho de beroep. Isso custa muito dinheiro. Nós estamos seis anos trabalhando. E sobre isso eu quero dizer. O ministro também disse, ou disse, o que vai fazer com o que o dinheiro? Se isso vai fazer 50 milhares dores, isso é muito dinheiro. O que é uma instituição, tem um doel. O doel é o doel, o doel é? É o doel doel, o doel, o doel doel é? É o doel doel, 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 o 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 doel, Então, nós queremos ajudar as pessoas a casa. E um exemplo é uma mulher que viveu na rua, que tem três anos atrás, ela é muito feliz, ela pode desistirar, porque a maioria das pessoas que moram, não podem pagar nada. Eles não podem pagar nada, não têm cento. Então, se você pegar uma milhação, vai para as pessoas, que vão para as pessoas que estão por essa cidade.